Eu gosto muito do Daniel Craig, eu gosto muito do diretor Kerry Fukunaga, eu tinha tudo pra adorar esse filme, mas em alguns pontos eu acabei me decepcionando um pouco. Seja muito bem-vindo a mais uma crítica aqui no canal da SB Cinema, eu sou o Bruno Buquerque, eu assisti a 007 No Time To Die, Sem Tempo Pra Morrer, Irmão, novo filme aí da franquia que vai ser a última participação do Daniel Craig como 007. Se você sempre quer estar acompanhando críticas de lançamentos, antes dos lançamentos, ou até mesmo na data, como é o caso desse filme de hoje, se você também quiser participar de masterclasses ao vivo, com mais de duas horas de duração, analisando grandes clássicos do cinema, então se inscreve aqui no canal da SB Cinema, que toda semana a gente está trazendo esses conteúdos pra vocês. Se você não me conhece, sou o Bruno Buquerque, sou sócio fundador aqui da SB Cinema, sou videomaker profissional há sete anos e crítico de cinema também, e ministro alguns cursos aqui da SB Cinema, eu vou deixar aqui no primeiro comentário o link pra você conhecer os nossos cursos de teoria, análise de filmes, de roteiro, de produção audiovisual, de iluminação, de atuação, enfim, você vai dar uma olhadinha nos nossos conteúdos, tá? Pois bem, vamos lá falar sobre 007 Sem Tempo Pra Morrer. Eu gosto muito do Daniel Craig, como eu falei, não só no 007, mas em outros filmes, em Millennials, Homens Que Nomem As Mulheres, quem me acompanha aqui sabe que é um dos meus filmes favoritos, eu adoro esse filme, também Entre Facas e Segredos, que foi de 2019, que foi um arraso esse filme, eu adorei o filme, que inclusive aqui ele repete a dobradinha do Daniel Craig com a Ana de Armas, e eu também gosto muito do diretor, o Cary Fukunaga, desde a primeira temporada de True Detective, e um ano depois ele lançou Beasts of No Nation na Netflix, foi um dos primeiros originais na Netflix, que também é excelente, e recentemente eu tinha revisto já, foi duas semanas atrás, eu revi a primeira temporada de True Detective todinha, e o cara é sensacional, e aqui ele repete alguns maneirismos dele, digamos assim, alguns tiques dele como diretor nesse filme, eu fiquei muito feliz, tá? E, de cara, eu gostei muito de 007 Sem Tempo Pra Morrer, principalmente do tom do filme, eu acho que o tom dele, que é bastante movimentado e divertido, que eu não esperava, achei que fosse um filme mais sério, mais, né? Os outros filmes do Daniel Craig também tem momentos divertidos, mas esse aqui é divertido até demais, assim, eu inclusive achei um pequeno probleminha nisso, mas eu vou falar mais lá pra frente. E apesar de ter momentos de bastante drama, intensos, que são muito bons e servem muito bem pra proposta do filme, ele diverte demais, cara, ele é muito movimentado, é uma ação quase ininterrupta, tem grandes cenas de ação durante o filme inteiro, e todas elas são grandiosas, o que prende a gente bastante no filme, e não há quase nada no filme que nos tire da experiência, que é uma coisa que eu comentei na nossa última crítica aqui, na nossa última crítica do A Menina Que Matou Os Pais, O Menino Que Matou Os Meus Pais, que algumas coisas no filme lembram que a gente tá vendo um filme, e aqui eu imergi completamente na história, certo? Além disso, há detalhes na mise-en-scène, que assim, pra quem acompanha o Carrie Fukunaga, não é uma surpresa que ele vai tomar cuidado em contar aquela história dele visualmente, não só através do roteiro. Então tem alguns momentos nesse filme, eu vou até, caso você não tenha visto o filme ainda, logo no começo do filme, há uma despedida entre dois personagens, e mais lá pra metade do filme, esses dois personagens se reencontram. Quando eles estão se despedindo, uma porta se fecha entre a câmera e os personagens, e quando eles se reencontram, uma porta se abre do mesmo jeito, uma porta que corre assim, e é muito legal você perceber essas rimas visuais que o filme faz pra ajudar a contar aquela história, e pra lembrar a gente, olha, eles estão se reconectando, esses personagens. Naquele momento eles estão se separando, e agora eles estão se reconectando, e é bem legal esse cuidado do Carrie Fukunaga, ele também faz outras coisas que eu não posso falar, porque senão eu vou dar spoiler do filme, e esse filme tem bastante coisa pra dar spoiler, então eu vou tomar cuidado aqui pra não falar nada, pra não estragar a experiência de vocês. Além disso, o filme tem cenas de ação, como eu falei, ele tem vários grandes momentos de ação durante todo o filme, e esses momentos são sensacionais, eu adorei absolutamente todos eles. Dou destaque aqui pra duas sequências, logo no começo, quando o filme tá na Itália, logo no começo do filme ele tem um prólogo lá, bem extenso, inclusive, na Itália, e depois tem uma cena numa floresta, que essa cena talvez seja a minha favorita do filme, é de uma ação incrível, tem suspense, tem mistério nessa cena, a forma como ela é dirigida pelo Carrie Fukunaga é brilhante, utilizando névoa pra poder dar esse ar de mistério, utiliza muito o som, o design de som desse filme é sensacional, eu tive a oportunidade de ver na cabine IMAX, e nossa senhora, tem uma explosão lá no filme, que depois o personagem, a gente escuta o que ele tá escutando né, uns unidos, os sons meio abafados e tal, por conta do impacto sonoro nos ouvidos dele, que eu fiquei me perguntando se não tinha sido comigo, porque o som da explosão foi tão real, que eu fiquei, eu tomei um susto na hora, eu me assustei com tão alto que tava, aquela explosão, e a riqueza de detalhes do som, assim, o design de som desse filme tá realmente assim, espetacular, eu não esperava que fosse ser tão bom, certo? Um outro detalhe, que a gente não pode deixar de apontar, é o elenco, o elenco desse filme brilha, principalmente a dobradinha, como eu falei, Daniel Craig e Ana de Armas, que apesar de ser somente um pequeno momento do filme, no filme inteiro, ela tem uma participação muito breve, é muito legal ver os dois juntos, principalmente porque eu sou fã de Entre Facas e Segredos, e eles lá no outro filme estavam juntos o tempo todo, eles tinham uma dinâmica bem humorada, muito legal, e como eu falei, esse filme é muito bem humorado, o Daniel Craig e a Ana de Armas, são atores super carismáticos, e que lidam muito bem com o humor, então eles, cara, é demais assim, os dois juntos, é muito bacana assistir eles, mas não só eles, mas também todo o elenco, o Ben Wischoff, eu gosto muito dele, desde o Claudio Atlas, das Irmãs Wachowski, o Ralph Fiennes, que faz o Emmy também, sempre misterioso, sempre, você não sabe se pode confiar nele, ele tem uma cara de mal, mesmo ele sendo do bem, e é muito interessante a construção que ele faz para esse personagem, e todo o restante do elenco também, cara, é muito bom, é muito bom, tem o Jeffrey Wright, que faz o Vigia lá no What If, na série, ele também fez o Ash Ward, e muitos outros filmes, e muitas outras séries, eu gosto muito dele também, ele também está sensacional nesse filme, e para finalizar os pontos positivos, eu queria pontuar a trilha musical, como sempre, não só a música de abertura da Billie Eilish, que eu particularmente não gosto muito da Billie Eilish, não sou muito fã do trabalho dela, peço desculpas aí ao pessoal que é fã da Billie Eilish, eu não curto muito, eu gosto muito mais do trabalho do irmão dela, do Phineas, eu gosto demais das músicas dele, inclusive recomendo que você escute lá no Spotify o álbum dele, é sensacional, I Lost a Friend, é uma música que eu vou levar para o resto da vida, que define muitas coisas que aconteceram comigo nos últimos anos, em relação a certas amizades, então recomendo, recomendo, enfim, mas não só a música de abertura é muito boa da Billie Eilish, mas os temas de 007 que tocam durante o filme, há diversos acordes que remetem às trilhas dos filmes anteriores do Daniel Craig, então em determinado momento eu juro que eu escutei a música do Skyfall da Adele, uns acordes de Skyfall, e é bem legal como esse filme, como ele fecha toda essa saga do Daniel Craig como 007, ele até sonoramente em relação a música, ele remete aos outros filmes, mas como eu falei, algumas coisas me decepcionaram um pouco nesse filme, e principalmente foi o roteiro, não que o roteiro seja ruim, não que a história seja ruim, a história é muito interessante, é muito bacana, como eu falei, é um filme movimentado, então não é um filme chato, é um filme de duas horas e meia quase, mas ele justifica essa duração, parece que é o maior filme da história do 007, nunca tinham feito um filme tão longo, e por que eu me decepciono? Porque quem escreveu o roteiro, e quem bolou a história também, juntamente com outras pessoas, foi o Kerry Fukunaga, que é um cara que eu gosto muito, e alguns detalhes do roteiro me incomodam, por exemplo, tem um personagem lá, que é o Obruchev, que é um cientista lá, que é quem está por trás do vírus, que eles querem espalhar e tudo mais, esse personagem é altamente irritante, a forma como ele encena as falas dele, é um problema que eu também falei na última crítica, lá da menina que matou os pais, às vezes o problema não está no ator, também pode ser, pode ser um problema de direção de atores, mas o problema também pode ser o texto, a fala do roteiro, como ela estava escrita, porque o ator às vezes ele fala como está no papel, se a direção não for feita com muita afinco, se deixar o ator ele vai dar o texto como está no papel, e algumas falas do Obruchev, principalmente assim, o Obruchev, sempre que ele aparecia em cena, eu pensei, ah não, meu Deus, lá vem o cara, lá vem esse cara de novo, e é chato, e é o tipo de coisa que me tira do filme, o resto todo é muito imersivo, mas isso aqui me tira do filme, e não só isso, mas ele também serve como um recurso, para usar um didatismo barato para o público, tem uma cena que claramente eles estão usando, imãs, para fazer uma parada lá, eles mostram coisas de ferro flutuando, num campo lá de imãs que eles criaram, e aí esse personagem vê, aí o que ele fala? Imãs, aí eu, não cara, e ele faz isso várias vezes no filme, ele fica proferindo coisas que a gente já está vendo, e eu achei isso bem problemático, como eu sempre falo isso aqui nas críticas, nas análises, isso sempre me tira do filme, o vilão do Rami Malek, eu acho, inclusive se dimensionar ele lá no elenco, eu gosto do Rami Malek, eu acho ele um bom ator, eu vi alguns episódios de Mr. Robot, eu parei, porque eu parei, não teve um motivo exato assim, eu tenho até que terminar de assistir, porque eu gosto muito do assunto, eu gosto do Rami Malek, lá no Bohemia Rhapsody, ele não está muito bem, a gente sabe disso, aquele Oscar dele ali foi bem, no mínimo questionável, mas eu discordo completamente daquele Oscar, mas aqui eu acho que ele está bem no papel, eu acho que ele acrescenta, o personagem pedia uma construção, o que é que ele faz aqui? só que infelizmente, o grande vilão do filme, que lá no final do filme, eles tentam nos vender esse vilão como uma ameaça mundial, tentam vender pra gente esse vilão como um cara super cabeça, como um cara que pensou em tudo, como um cara que tem um plano maligno, que vai matar milhões, esse cara não tem a atenção que ele merecia, então é um vilão subaproveitado, super mal desenvolvido, a gente não teme por ele, e a gente não sabe, a gente não sente nada pelo vilão, eu pelo menos eu não senti medo dele, mesmo tendo uma cena de abertura muito interessante, o restante do filme, ele passa boa parte do filme desaparecido, só agindo por debaixo dos panos, mas você não tem nem cenas mostrando que é ele, que está por trás das coisas, você tem momentos muito breves, muito rápido, e lá no final ele quer que você aceite, que esse cara é o grande vilão, e não desceu, eu não engoli isso, e isso prejudica também um pouco o filme, que você fica, poxa, é esse cara que o 007 está lutando contra? É meio bizarro. Inclusive tem uma cena com ele, que também é mais um problema do roteiro, que parece que o roteiro não sabia o que fazer com uma personagem, que ele estava mantendo refém, e essa personagem tinha que se encontrar com outros personagens, e o que acontece? O roteiro simplesmente bota ele falando, vá, fuja, pronto, porque sim, e aí eu fiquei, nossa cara, não acredito que eles estão fazendo isso, é sério assim, não tinha outra forma dos outros personagens, que precisavam ter contato com aquela personagem, estou falando assim para não dar spoiler, não tinha outra forma, eles realmente precisaram que a gente acreditasse que ele ia simplesmente deixar ela fugir? Eu achei tão, eu achei meio jogado, meio gratuito, e para finalizar, algumas piadinhas do filme são sem graça, e chegam a se repetir, qual é a piada que se repete? O James Bond, quando encontra com uma mulher, que ele acha que está afim dele, mas na verdade ela é uma agente infiltrada e tal, enfim, e ela está ali só para poder conversar com ele, e trocar umas informações, essa piada se repete duas vezes no filme, e tem algumas piadas que elas são exageradas, assim, no quesito de, tem um momento tenso, e aí tem uma piadinha que não serve para ser um alívio cômico, mas simplesmente parece estar ali porque tem que ter piadinha, e tem várias nesse filme, como eu falei, é um filme divertido, várias funcionam, outras não, como no meio de uma situação tensa, onde os personagens estão fazendo um plano, o Ben Whishaw dá lá uma, que é o quê, ele dá uma ferramenta para o James Bond, e ele fala, como é que funciona isso? Ele é resistente? Ele fala, não sei, como assim você não sabe se é resistente? E essa piadinha não acrescenta em nada ao filme, e é aquela coisa, o filme para para fazer a piada e depois volta, e ele faz isso várias vezes, e faz isso até em momentos dramaticamente intensos, que eu não posso falar exatamente, tem uma piada exatamente envolvendo uma criança lá, que eu não posso falar o que é, porque senão é spoiler, mas repara nessa piada, como é uma revelação muito grande para a história, a gente está descobrindo aquela personagem ali, que é importante para o 007, e ele faz uma piadinha qualquer assim, sabe? E eu acho que isso acabou me atrapalhando um pouco no filme, mas fora isso, como eu falei, é um filme muito divertido, você vai ter uma boa experiência assistindo a 007, sem tempo para morrer, e eu dou nota 4 de 5 para o filme, apesar desses problemas que eu falei, serem bastantes, mas ele se atém ao roteiro, e a experiência filme, é um filme que ela não é somente história, ela é como aquela história está sendo contada, e o como, o Cary Fukunaga faz plano sequência, o Cary Fukunaga tem uma câmera sensacional, que passeia pelo ambiente, corta muito pouco, você sente as lutas de forma muito intensa, então por isso, o principal que a gente foi lá ver o filme, é sensacional, então não tem como dar nota 4 de 5 para ele, e aí, o que você achou dessa crítica, o que você achou do que eu achei, o que você achou do filme, você já viu o filme, então comenta aqui embaixo, eu quero saber a sua opinião, sobre 007, sem tempo para morrer, não esquece de curtir esse vídeo, e se inscrever aqui no canal da SB Cinema, para você ter mais conteúdos como esse, aqui toda semana, gratuitamente, para você, e se você quiser se inscrever nos nossos cursos, aqui no primeiro comentário, tem um link lá, para você acessar a nossa página, um forte abraço, e vida longa ao cinema.